Nesse vídeo eu vou testar esse modelador de caixas da Taif. Primeira vez que eu vou utilizar, vou testar aqui junto com vocês e no final vocês vão tirar a conclusão se vale a pena ou não, tá? Vem comigo assistir esse vídeo até o final. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Camila Condé. É novo, é nova, tá chegando aqui agora e não sabe quem eu sou. Prazer. Meu nome é Damila Costa, eu sou criadora de conteúdo aqui no YouTube e eu faço resenha de muitas coisas. Perfume, cosmético, cabelo, projeto Rapunzel. Então se você chegou aqui, já deixa seu like, se inscreva no canal, vem fazer parte disso tudo aqui com a gente, tá? Tem muitos vídeos, eu vou deixar alguns na descrição. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, permaneça aqui, tá? Sejam muito bem-vindos. Vem dentro desse saquinho. Se vocês forem reparar, tá até com aquele lacrezinho que vem enrolado, né? Que já vem dele mesmo pro fio. Aqui fala que atinge a temperatura de 210 graus e um cabo de 3 metros, então é um cabo bem grande. Essa coisa de ter o cabo grande é porque, querendo ou não, é bom na hora do manuseio, né? Às vezes a tomada tá longe. Então realmente é uma coisa que vai ser muito útil. Gigantesco. Eu até peguei uma extensão aqui, só que eu acredito que nem vai precisar, porque ele alcança ali a tomada tranquila. Eu nem precisei da extensão, porque o cabo já vai ser suficiente. Aí fala que era de 25 milímetros, gente. Realmente, era um pouquinho mais grossa das que eu já vi. 25 milímetros, eu acredito que fica um cacho mais onda. Não aqueles cachim, tipo mais anão. Ele vai ficar mais uma coisa mais ondulado mesmo. O cabo é giratório, ó. Isso facilita muito, porque quando o cabo não é giratório, gente, é pra você quebrar. Porque esses dias que a gente faz, e se o cabo não acompanhar, ele acaba quebrando. Ele tem essa pinça pra facilitar. Só que eu não sou muito fã de pinça, não. Porque uma vez eu fui fazer um babyliss na casa de uma colega, aí eu peguei essa pinça e a ponta ficou reta. Sabe? Onde que eu coloquei a ponta aqui, enrolei. Aí no final o cabelo ficou com onda bonita e a ponta ficou estranha por causa dessa pinça. Então, vou fazer o teste aqui, mas sem a pinça, tá? Aliás, eu posso fazer um teste com ele normal e com a pinça pra vocês tirarem a dúvida. Eu vou ser a cobaia de vocês. Ele é um dos modeladores de cacho mais, assim, simples e completo que eu já vi. A marca é muito boa. Eu já tenho o secador e a chapinha da Tive, então essa é uma marca muito recomendada. Aqui fala que ele é bivolt, então perfeito. Não vai queimar. Eu posso levar pra viagem, que a tomada vai aceitar qualquer tomada. Então, assim, incrível. Como foi presente, eu não sei o preço, mas eu vou deixar alguns prints de alguns lugares aqui que vende. Mas foi um presente de aniversário e eu nunca tive um babyliss. Eu vou testar aqui com vocês, tá? Ai, meu Deus, eu nem sei se eu vou saber passar, mas bora lá. Tem um botão pra ligar. Olhando aqui, às vezes, eu não tô olhando na câmera porque tem um espelho aqui pra eu poder ir me situando, tá? Primeiro vídeo que eu não vou olhar pra vocês diretamente, mas é só pra eu poder ir olhando como que tá saindo, tá? Diz que tem que ser 10 segundos em cada mecha, mas que senão o cabelo cai, né? Anjos, eu vou pegar essa pelo menos pra dividir uma parte do cabelo aqui pra não ficar caindo no rosto. Vou pegar essa mecha aqui primeiro pra gente ver. Essa mecha aqui, ó. Enrola. Ó, nesse lado eu não vou fazer com a pinça, vou fazer com o cabelo normal. E aí eu deixo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bora ver, a peraça vai gostar. Ai, gente, ficou do lado, mas não ficou tanto. Vou pegar uma mechinha menor, porque eu vou fazer muita confusão com isso. Vamos ver se a menor vai fluir mais. Tá. Vamos soltar? É, gente, a menor, aparentemente, que achou mais. Ai, que coisa mais linda! Ai, meu Deus. É lindo. É muito lindo. Ai, vamos fazer a franja logo. Essa aí, ó. Se tiver errado, quem tiver umas dicas pra deixar nos comentários, eu vou aceitar. Isso aqui é... Eu vou começar como se fosse um delineador. Do zero. Do zero mesmo. Ai, gente, tá lindo! Que coisa mais linda! Gente, meu cabelo tava super sujo. Parece que deu uma vida. Bora, bora, bora. Ai, gente, tá ficando bonito. Eu tô gostando. Eu acho que depois eu vou pegar uma prática, mas assim, não tá ruim. Essa mecha aqui, eu vou tentar pegar com a pinça, só pra gente ver como é que vai ficar. Tá, vou pôr aqui mais ou menos e vamos rolar, sabe? Parece ser mais prático, mas também a gente não sabe que vai ser bonito. Bora soltar. É, gente, com a pinça, pra quem quer umas pontas só, não o cabelo todo, ó. É, realmente fluiu. Mas ainda assim, a ponta fica um pouco... Não sei se vocês conseguem ver, a ponta fica estranha. Mas é isso que eu gostei. Quando eu quiser mais só as pontinhas enroladas, eu vou fazer com a pinça. Eu vou finalizar aqui esse lado. Eu vou aprender a pegar o jeito. Meu cabelo também tá sujo, talvez não esteja ajudando, mas ele é lindo. Eu vou pegar uma tia aqui pra dentro, só pra gente ver se o resultado fica melhor. pra dentro vai ser assim, ó. Pra dentro. Porque pra fora tava sujo. Agora a gente vai pra dentro aqui. Pra dentro, pra dentro, pra dentro. Agora a gente vai esperar. Eu acho que tem gente que deixa mais tempo. Eu tô com medo, eu tô meio receosa, mas depois eu vou pegando o jeito do negócio. Mas eu tô com medo de queimar meu cabelo. Isso aqui não é pra usar todo dia, não, gente. Isso aqui danifica muito e se possível eu use em protetor térmico, porque isso aqui, meu amor, é igual a chavinha. Ai, gente, ficou lindo pra dentro. Nossa Senhora. Eu asmei. Eu finalizei desse lado aqui pra gente comparar com esse outro meu que não tem nada. O que eu pude perceber? Não ficou aqueles cachos, Maísa, mas também não ficou reto. Ficou uma coisa bem natural, bem ondulada, vocês conseguem perceber. Principalmente que também foi a primeira vez que eu fiz e também tem um contra. Meu cabelo é muito pesado e minha cabeleireira uma vez já falou que como ele tá no corte reto, ele não segura cacho. E por ele ser pesado, ele não segura. Então, quando eu tinha um cabelouro, o cacho fluía assim, então eu não precisava fazer mais nada. Só o cacho já dava. Então, nesse caso, eu tenho que ter um pouquinho mais de paciência pra fazer, pegar tiras mais finas e ainda assim ele vai escorrer e vai ficar ondulado. Então, assim, é uma coisa que eu vou usar quando eu estiver com muita paciência e também quando eu quiser mudar um pouco, porque eu gosto mais dele reto. Mas aqui eu já consigo perceber uma diferença. Ele já dá, ó, minha franja tá mais ondulada aqui, ele tá mais onduladinho. E se eu quiser que ele permaneça mais, eu vou ter que aplicar um spray fixador pra ele durar mais. E eu vou ter que ter mais paciência também, porque eu fiz correndo aqui pra gravar o vídeo. Mas, ó, essa parte aqui, por exemplo, do meio não pegou tanto porque tá mais pesada meu cabelo. Mas aqui eu já consigo perceber aqui na frente que já deu uma onduladinha bonitinha, ó. Ficou bem linda a franja, principalmente, que eu gostei mais. Que ficou uma coisa bem ondulada. E agora eu vou finalizar desse lado que eu já tô atrasada pra sair. Gente, uma dica que eu dou. Tem que estar com tempo pra fazer a bibilice, porque tem que ter paciência. Ao contrário do secador e chapinha que você fica ali movimentando, a chapinha que você fica passando, ou bibilice você tem que aplicar e esperar. E eu sou muito ansiosa, eu acho que eu não vou conseguir esperar 10 segundos, 10 segundos. Mas, então, tem que estar com paciência e tem que estar com tempo também. Vou finalizar e já já eu volto, tá bom? E esse foi o resultado. Como vocês podem reparar, ele ficou um cabelo mais ondulado do que cacheado em si. Mas eu amei, por ser a primeira vez que eu fiz eu achei que ficou bem natural. Uma coisa assim, meio que acordei assim, sabe? Uma coisa bem natural mesmo. Amei, amei, amei. Principalmente a parte da franja. E eu senti que deu um peso, deu um brilho a mais. E vou fazer mais vezes, com certeza. as pontas ficaram bem bonitinhas. E eu amei esse volume pouco, mas que eu consegui fazer pela primeira vez. Então, tá aprovadíssimo. Curves da Typhi, amei de verdade. Super indico. Deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo. Beijo.